Música 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 Tô aqui com meu brother aqui Luiz Hplay Música Quem passou aqui Os estágios pra mim aqui do Rio do Forgo Vamos focar aqui uma parada no último estágio Os guris tá tudo ali doidão Olha lá os guris Olha os guris fazendo uma pumba Ei caralho Cheguei no vaso, cheguei Sai Não mata não É três contra um E falso Todo mundo Agora é oi das chamas, pai Opa Tô aqui fazendo fogo, sereninho Uh, avião O avião tá muito louco ali É isso, rapaziada O vídeo de hoje é só isso aí mesmo Consegui pegar o estágio, o terceiro estágio Ah, tchau Vou mostrar pra vocês aqui onde são os dois Pra quem não fez, né, pai Que nem eu, assim, que não sabia essa porra Primeiro estágio é aqui, ó Lá no prédio No mais alto Na sala da biblioteca Certo Vou ter nessa pedra aqui, ó Acende a fogueira E o último É as coelhas Beleza Valeu, fui É, Luís, cadê, vamos salvar, Luís Vamos salvar? Sim Uouba Próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri